Cinderela Era uma vez uma bela jovem chamada Cinderela. Ela vivia com seu pai, um comerciante viúva e muito rico. Cinderela perdeu a mãe quando era criança e o seu pai, pensando que Cinderela precisava de uma nova mãe, decidiu casar-se novamente. A madrasta da Cinderela também era viúva e tinha duas filhas muito feias e muito mais, no seu primeiro casamento. Como o pai de Cinderela vivia viajando, a madrasta Valvar e as suas novas irmãs obrigavam a Cinderela, na ausência do pai, a fazer todos os trabalhos domésticos, fazendo dela-se uma escrava e fingindo-se muito amigas na presença do pai. Quando o pai de Cinderela morreu, por ordem da madrasta, Cinderela passou a dormir no sótão e a vestir-se de farrapos. Cinderela nada mais tinha que o seu pobre quarto e os seus amigos animais que habitavam na floresta. Um certo dia, foi anunciado naquele reino que o rei iria dar um baile no castelo, para que seu filho, um jovem e belo príncipe, pudesse escolher entre todas as jovens do reino aquela que seria sua esposa. Temendo que Cinderela fosse escolhida, pois ela era realmente muito bela, a madrasta proibiu Cinderela de ir ao baile, argumentando não ter roupas adequadas para vestir, enquanto suas irmãs experimentavam vestidos luxuosos para a festa. Cinderela, como era muito habilidosa, decidiu fazer o seu próprio vestido, com a ajuda dos seus amiguinhos da floresta. No final, estava satisfeita, pois tinha conseguido fazer um belo vestido. Mas, na noite do baile, a madrasta e as suas filhas descobriram o vestido e rasgaram-no em mil pedaços. Desolada, Cinderela foi para o seu quarto chorar. Sentada à janela, lamentava-se, como sou infeliz, não tenho nem tecido e nem tempo para fazer um novo vestido. Nesse momento, apareceu a sua fada madrinha que lhe disse, Não chores mais, Cinderela, pois com a minha varinha mágica, transformarei esta abóbora no coche, puxado por quatro lindos cavalos brancos, e destes tanos velhos, farei o mais formoso dos vestidos. E então, Cinderela apareceu vestida com um lindo vestido azul e uns delicados sapatinhos de cristal. Ao seu lado, encontrava-se uma luxuosa carruagem dourada e um cocheiro muito bem vestido, que gentilmente lhe abria a porta. Cinderela, feliz da vida, entrou na carruagem, mas não se antes ouvia as recomendações da sua fada madrinha. O encantamento terminará meia-noite, por isso terás de voltar para a casa antes da última madalada, pois tudo voltará a ser o que era. A jovem menina se enlouquecia a fada com a cabeça, e partiu em direção ao castelo. Quando entrou no salão, Cinderela estava tão bela, que a madrasta e as suas irmãs, apesar de acharem aquele rosto familiar, não conseguiram reconhecê-la. O príncipe, que não tinha demonstrado até então qualquer interesse pelas meninas que se encontravam na festa, mal viu Cinderela, apostanou-se perdidamente por ela. Cinderela e o príncipe dançaram a noite inteira, até que o relógio do castelo começou a tocar as doze badaladas. Cinderela, ao ouvir o relógio, fugiu correndo pela escadaria que levava até os jardins, mas no caminho deixou ficar um dos seus sapatos de cristal. O príncipe, desolado, apanhou o sapato e, no dia seguinte, ordenou aos criados do palácio que procurassem por todo o reino, adorando aquele pequeno e delicado sapato de cristal. Os criados foram percorrendo todas as casas e experimentando o sapato em cada uma das jovens. Quando chegaram à casa de Cinderela, a madrasta só chamou as suas duas filhas e ordenou ao criado que lhes colocasse o sapato. Por muito que se esforçassem, o sapato não serviu a nenhuma das irmãs. Foi então que Cinderela surgiu na sala e o criado insistiu encalçado o sapato. Este entrou sem dificuldade alguma. A madrasta e as suas duas filhas nem queriam acreditar. O príncipe, sabendo do que tinha acontecido, foi imediatamente buscar a Cinderela. Montado no seu cavalo branco e levou-a para o castelo, onde a apresentou ao rei e à rainha. Poucos dias depois, casaram-se numa linda festa e foram felizes para sempre. Então, amiguinhos, gostaram da historinha? Para mais historinhas, inscreva-se em nosso canal. Dê um joinha, compartilhe e tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri